Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui para vocês vou tirar aqui um uma foto aqui do painel tá tudo muito lindo gente muito legal tô gostando muito e nem cheguei muito bom vou tirar uma foto aqui do painel vou zerar o odômetro parcial tá depois a gente vai ver quando chegar lá o total e vamos ver como é que ele vai sair nessa subida de serra tá que é o trecho que vai consumir mais aí ó já tá mostrando aqui que vai começar a serra tá simbora vamos seguir aqui o vídeo aqui vou seguir direto aqui com vocês não vou nem pausar já peguei aqui ó certinho aqui no início aqui da serra tá vendo beleza e vamos ver como é que ele vai se sair tá o consumo no trecho de serra deixa começar aqui as subidas de verdade subidinhas aí mais agressivas e a gente vai zerar aqui o odômetro e zeramos o odômetro e vamos ver como vai ficar acho que começou agora né já vai começar aqui na frente então beleza aqui ó apertei aqui para zerar zero o odômetro e beleza vamos lá como é que a gente está aqui eu vou falar já com vocês atenção beleza zero né o odômetro aqui zerado 66 por cento de bateria tá estamos com 66 por cento de bateria vamos ver como é que vai ficar o consumo tá iniciando aqui o trecho de serra cara eu gosto muito eu gosto muito desse desse lugares assim a gente tá encerrando sabe é aqui não achei nenhum posto de recarga mas como eu falei né tô com o meu carregador portátil entrei em contato com a casa que eu aluguei lá tem uma tomadinha 220 volts e 20 amperes então sem problema eu tenho uma extensão tá gente recomendo a vocês também fazer uma extensão tá porque às vezes tem a tomada mas é a tomada do microondas que é o caso né lá da cozinha então fiz uma extensão de 15 metros vou puxar até o carregador né bom tá reforçando isso para quem não viu né nos outros vídeos saber dessa super dica tá e o carregador portátil também né gente tem que ter para gente aproveitar o máximo nosso carro elétrico faz uma pequena viagem como eu tô fazendo a viagem tem tudo para ser maravilhosa até algum momento aqui tá muito bom e aí o carregador portátil te salva não precisa nem parar para carregar não precisa parar para abastecer melhor que carro a combustão tá link aqui da compra do carregador portátil na descrição do vídeo uma coisa muito boa também que tem serra gente o nosso Dolph Mini essa entrega de torque rápido é uma delícia tá é muito bom porque agora ó pisei ele vai mesmo no eco tá eu fiz a viagem toda no eco mas tu pisa ele vai ó que maravilha ele não deixa de entregar a potência máxima no eco tá tá o que acontece é que muda a o mapa do acelerador é o início fica bem suave tá ele só vai entregar a potência lá no final entende mas continua entregando a potência máxima tá subindo aqui de forma cautelosa serra é bem é uma serrazinha bem vendo olha essa curvinha a estrada boa tá gente estrada boa de lá aqui me surpreendeu uma estrada que não tem pedágio nessa qualidade nessa condição é surpreendente realmente que para ter uma estrada boa tem que ter pedágio aqui não estrada boa de lá aqui tá gente muito legal só tem que ter cuidado que pouco antes da subida da essa serra tem muito muito radar tá os radares ali a 50 km por hora então é bom ficar bem atento tá fazer essa serra todinha aqui com vocês e no finalzinho vamos ver como é que ficou nosso dofmini a gente vai ser uma fazer um apanhado aqui de gasto né subindo com 66 tá de bateria e zerei o odômetro quando acabar a serra e a gente vai ver a quilometragem nós rodamos e para mim a meia-meia de bateria serrinha bem sinuosa tá gente mas quem conhece serra né dá para ir de boa só ir atento com asfalto muito bom clima super agradável tá fresquinho vamos ver como é que tá aqui que visual lindo gente muito legal pertinho aí do rio de janeiro poucas horas de de viagem pouco mais de uma hora na verdade de viagem tá sendo muito bem falado ainda não tive aqui tá gente parque do dinossauro é maria fumaça muita coisa legal para se fazer e a cidade todo mundo fala que é muito boa muito aconchegante se embora miguel pereira de dofmini de elétrico sem gastar nada você gastar uma gota de gasolina e também impostos é parada na impostos rápidos também não tá aqui só no portátil carrega do portátil chegando lá a gente carrega como é que tá aqui até agora 3.6 km 3.6 km 63 por cento tá 3 por cento gasto para 3.8 km interessante você vê que no padrão normal eu consegui um para 4 km tá aqui a gente a gente tá agora com praticamente 1 para 1 tá quase 1 para 1 então aumenta de 3 a 4 é vezes né o normal subindo serra é bom o pessoal saber disso né o trecho de serra se for 10 km é como se fosse 40 se você for fazer sua continha para sua viagem tá aí bem vindo a miguel pereira olha que lindo já chegamos o maior parque de dinossalos do mundo simbora vamos lá gente que lindo a gente que lindo o visual aqui na minha esquerda muito bacana essa passeio na serra forte pra caramba miguel pereira é um rapaz bem lentinho tá com algum problema embora eles estão investindo pesado tá gente em turismo uma cidade que tá sendo tá vendo tem mais obras aqui ó vamos fazer um mirante investindo aí pesado e é isso aí gente eu já já volto com vocês aqui parece que o cara teve algum problema para não ficar o vídeo muito comprido muito esticado já já eu volto tá e mostro a vocês tudinho como é que tá aqui o consumo como é que ficou essa subida de serra e continuando aqui o trecho de serra da subida o parque de dinossalos fica ali no meio cara muito legal muito top daqui a pouquinho tô indo para lá chegando em miguel pereira agora são dez horas chega lá umas dez e meia tá a gente vai comer alguma coisa fazer uma comidinha colocar o para carro para carregar pegar um pouquinho de carga tá não precisa mas parou vou colocar logo no no portátil tá a média hoje ali em 220 20 amperes eu vou pegar ali 10% em média tá gente para cada hora então uma horinha duas horinhas que fica ali parado vou pegar aí 10 20 por cento de bateria tá bom um pouquinho menos mas vai ficar nisso aí tá bom 7 por cento por hora nessa faixa o bom mesmo vai ser de hoje para amanhã que aí fiquem 100 por cento muito top continuando aqui a subida de serra trazendo vocês aqui comigo atenção aqui nas corvinhas a potência gente do dolf mini é muito legal é a potência gente do dolf mini é muito legal é a muito bom ele tem uma entrega que ele chega mais de 60 quilowatts até em 50 quilômetros por hora tá por exemplo eu tô aqui ó eu vou pisar agora porque tem curva mas já já eu vou mostrar para vocês beleza eu tô aqui a 46 a pisei tudo 60 ele entrega 60 depois vem caindo tá pois ele para ali em 50 mas então nessa subida de serra que a gente costuma ficar nessa velocidade mesma de 40 50 49 46 tá vendo ele tem uma disposição muito gostosa muito boa meu ver oitinho de bolso é muito bom tá conduzindo elétrico nessa situação aqui gente muito legal que não falta potência se precisar acelera aí ó vocês tem uma ideia tá vendo acelera ele vai tranquilo se precisa de potência ele entrega característica do veículo elétrico né se entrega de torque rápido cada qual no seu local na sua posição né gente a gente está aqui com um carro de entrada elétrico claro mas na posição dele no custo dele né e na potência dele é muito prazeroso qualquer carro elétrico você está dirigindo tá esse aqui é 50 km por hora ele chega a passar de 60 KVA de entrega ó apertei 59 59 agora mas ele passa de 60 mas o guardinha será que vai parar a gente beleza chega a ter mais de 60 KVA tá depois passa depois diminui como falei né então deixa a condução muito prazerosa mas aí é cada qual no seu cada qual né que a gente está no carro de entrada você vai para um Dolph normal já chega quase sem HP um Dolph Plus passa de 200 prazer de dirigir o elétrico é impressionante você que tem medo do elétrico ainda gente eu vejo muita gente né galera fala mal tem gente que é hater né fala mal por falar aí fazer o que cada qual no seu cada qual vive na sua bolha né mas a galera que tem receio de um carro elétrico gente precisa ter medo não precisa ter medo nenhum né se inscreva no canal tá olha que lindo gente olha que lindo muito legal olha essa entrada que bacana aqui de Miguel Pereira top mas é isso se inscreva no canal que eu vou passar um tudinho pra vocês tá não tem nada que tem medo né por exemplo uma viagem curta dessa carregador portátil ah não tem carregador carregador portátil não tem problema o que que você vai encontrar aqui ao dirigir um carro extremamente confortável extremamente agradável de dirigir muito bom de dirigir com essa entrega de torque rápido né sobe serra muito bem tá e é como um carro automático tá um carro automático aqui não muda nada gente já subimos aqui a serra já estamos aqui em Miguel Pereira bem vindo a Miguel Pereira vocês aqui comigo né foi muito legal essa viagem já já volto de novo com o vídeo aqui finalizando mostrando carregador portátil na casa como é que a gente vai fazer tá mas agora aqui vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou aqui vamos lá beleza vamos lá 9.6 km 9.6 km subindo de serra 58% de bateria tá subimos lá embaixo com 66 e aqui em cima com 58% então é isso aí gastamos 8% de bateria para rodar 9.6 km tá bom 9.6 km 8% de bateria fica quase um por um né gente subida de serra puxa mais um pouquinho mas eu me surpreendeu gente o consumo do carro tá já estamos em Miguel Pereira já já volto pra vocês mostrando tudo né 58% de bateria até aqui ainda falta 10 minutinhos pra chegar até a casa lá 4.5 km e 58% pra vocês verem que realmente impressionante quanto que eu rodei até agora tripe a 136 km ponto 3 subindo serra consumo do Dolphin Mini aí surpreendente tá bom então é isso aí gente não se esqueça de ver sua inscrição né porque o YouTube está desinscrevendo muita gente reclamando que está sendo desinscrita é horrível isso mas está acontecendo então vê sua inscrição deixa seu like tá deixa seu like se inscreva ativa o sininho sai compartilhando pra todo mundo vai fazer seu seguro são índice seguros fala lá com o Santana tá link aqui do contato dele na descrição do vídeo são quase 30 anos tá no ramo e ele vai ter o melhor preço o melhor atendimento e toda a promoção da BOD ele vai passar pra vocês porque a promoção é da fábrica não é da loja tá fala que vem do canal que você tem super brinde tá não se esqueça já já volto com mais vídeo aqui pra vocês colocando em parte pra não ficar muito grande essa viagem tá bom mas mostrando tudinho aqui pra vocês prazer estar aqui com vocês trazer aqui com vocês comigo nessa aventura nessa viagem o Dolph Mini rodando teste de buffer buffer também está saindo muito bem carregamento no carregador portátil tá é carregamento ó aqui esse quebra-mola aqui eu fiquei até com medo que ele é muito alto todo arranhado e passou bem por causa do buffer tá todo o link aqui de venda na descrição do vídeo tá bom gente sempre um grande prazer estar aqui com vocês valeu fui até mais tchau tchau tchau